Eu lembro que a primeira vez que alguém falou comigo sobre o termo VPN foi algo em relação a comprar coisas dos Estados Unidos. Então, eu acho que foi um amigo na escola, ele falou, cara, eu consigo comprar de lojas americanas utilizando uma VPN, que aí a gente se conecta como se a gente estivesse utilizando uma conexão local daquele país, lá onde a gente não está. Por exemplo, se eu estou no Brasil e quero comprar algo de uma loja nos Estados Unidos, muitas vezes se eu tentar me conectar aqui do Brasil, eu não vou conseguir fazer essa compra, de repente essa loja não vai entregar para mim, por causa do meu endereço IP. E desde então, desde que ele falou aquilo ali sobre VPN, eu tenho notado que a VPN é muito mais importante do que somente para fazer compras online em lojas que não enviam para o Brasil, por exemplo. Com a VPN você tem acesso a lojas de aplicativos que você tem lá fora e são catálogos que muitas vezes não vêm para o Brasil. Você também tem acesso a filmes de Netflix, filmes de aplicativos de streaming que muitas vezes não estão no catálogo brasileiro, mas estão no catálogo lá fora e a VPN é muito útil para isso. Mas o principal recurso que uma VPN tem e que quase ninguém fala, e isso me chama muita atenção, é o fato de a VPN trazer muito mais segurança para a sua privacidade online do que um simples antivírus, por exemplo. Não estou dizendo aqui que o antivírus não seja importante, não é isso. Mas hoje em dia, o mundo está muito mais conectado na internet. As pessoas estão navegando a todo momento pelo celular ou pelo computador. E uma das melhores formas que você tem para manter os seus dados privados durante uma conexão de internet é utilizando o serviço de VPN. E olha, eu aprendi isso de uma forma muito dolorosa, muito dolorosa mesmo, quando eu estava no aeroporto, me conectei no Wi-Fi de aeroporto e tive uma das minhas contas das redes sociais invadidas, não me pergunte como nem porquê. Mas provavelmente eu fico imaginando se eu tivesse acessado naquela rede Wi-Fi do aeroporto uma senha de banco. Se eu tivesse acessado algo importante que envolve dinheiro, talvez eu estivesse em maus lençóis agora. E desde então eu nunca mais deixei de usar o VPN. O único momento que eu acho que eu não uso o VPN é quando eu estou na minha rede de celular, sem estar conectado em algum Wi-Fi. Sempre que eu estou conectado em algum Wi-Fi, eu uso o VPN para encriptar e esconder o meu caminho de navegação pela internet. Ou seja, eu estou passando por dentro de um túnel, me protegendo de possíveis invasores que tentam acessar as minhas informações e não mais numa estrada a céu aberto, onde qualquer um consegue ver o meu carro passando. Você consegue entender essa diferença que eu acabei de explicar? Se você acessar a loja de aplicativos do seu celular, não importa se é um celular da Apple ou é um Android, tanto faz, e você digitar o nome VPN nas buscas, você vai ver que vai ter diversos tipos de serviço que você pode utilizar. Olha só, tem Norton, Secure, TurboVPN, VPN.lat e tal, tal. Tem um monte aqui, tá? Então você pode navegar aqui por essas opções ou então você pode fazer como eu fiz. Eu vim aqui nessa opção aqui, ó, NordVPN, tá vendo aqui? Essa opção aqui, ela é muito interessante. Eu utilizo ela hoje e justamente por utilizar, eu tenho propriedade para falar para você sobre ela. A Nord é uma empresa que ela não trabalha só com VPN, mas ela tem uma série de outros recursos também que ajudam a proteger a sua navegação, inclusive drive de arquivos, protetor de senhas, além, claro, do serviço de VPN. Então aqui, ó, você pode vir aqui, eu desinstalei ele, eu vou instalar ele novamente para você ver ele funcionando. Então clicamos aqui no botão para fazer a instalação, beleza. Vamos instalar ele aqui rapidinho. Bom, então tá aqui, ó, ele foi instalado. Vou clicar aqui no botão para abrir o aplicativo da Nord. Então a gente abre aqui, ó, é um dos VPNs mais rápidos que tem hoje na internet. É muito fácil você navegar com segurança. Então eu vou clicar aqui em Sign Up se você ainda não tem uma conta. Ou se você já tem uma conta, você vai clicar aqui para logar. Eu já tenho uma conta, então eu vou clicar aqui para logar direto, olha só. E pronto, eu tô logado aqui, ó. Na minha conta o VPN ainda não tá conectado, tá? Você tá vendo aqui que eu ainda estou desprotegido. Então eu tenho duas opções aqui. Eu tenho a opção de clicar no botão Quick Connect, que é uma conexão rápida, ou eu ainda posso escolher VPNs de outros países. Vamos supor que eu queira comprar algo em uma loja americana. Então eu posso vir aqui, ó, em Estados Unidos, né, United States. E aí eu tenho 16 cidades disponíveis para eu poder me conectar ali. Então aqui tem vários e vários países ao redor do mundo. Eu vou escolher aqui, por exemplo, Estados Unidos mesmo. Ah, Léo, eu quero uma VPN, só que eu quero do Brasil. Tem essa opção? Tem também. Você pode vir aqui, ó, e clicar em Search. Eu vou colocar aqui Brasil. E vamos ver se ele encontra alguma. Então tá lá o VPN da cidade de São Paulo, tá? Eu vou clicar aqui em OK. E olha só, repare que apareceu uma chavinha aqui em cima, no meu... No topo do meu celular ali. Então a chavinha indica que agora o VPN está conectado no servidor brasileiro, tá? Se eu quiser, eu posso, como eu disse, me conectar aqui, ó, também no servidor americano. Para fazer isso eu posso desconectar aqui do brasileiro. Só clicar aqui. Desconectou. Agora eu venho aqui e clico nos Estados Unidos. E aí ele vai abrir para mim aqui as opções disponíveis. Olha só, vamos ver. Tá conectado, né? Vamos ver qual cidade que ele conectou. Vamos ver aqui. Bom, ele conectou na mais rápida, né? Então eu poderia escolher ainda qual cidade eu quero, ó. Então eu tenho aqui algumas opções. Geralmente as VPNs aqui de Miami são as melhores, ó. Então eu clico em cima aqui da VPN de Miami, clico em conectar e pronto, ó. Já está conectado na VPN lá de Miami. O que acontece aqui? A partir desse momento, sempre que eu acessar algum site americano, ele vai entender que o meu dispositivo, a minha conexão, parte de Miami. Então ele vai entender que é alguém que está lá nos Estados Unidos tentando comprar, tentando assinar uma plataforma, tentando assistir um streaming. Então ele vai me redirecionar para os servidores locais e não mais para os servidores do Brasil. Como acontece na maioria das vezes, eles não permitem você fazer o cadastro utilizando um celular em um outro país, né? Por isso o VPN é tão importante nesse sentido. Mas aí quanto que custa essa tal da VPN? E se tem gratuitas, por que a gente deveria usar as VPNs pagas? Bom, a minha linha de pensamento é a seguinte, quando o produto ou o serviço é gratuito, você é quem está sendo vendido para alguém. Não existe almoço grátis no mundo digital. Ninguém vai criar um aplicativo e vai te dar simplesmente de graça a troco de nada. Então quando o assunto é sério, como por exemplo um antivírus ou como por exemplo um VPN, eu não gosto de utilizar serviços gratuitos. Acessando pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai ganhar 62% de desconto na NordVPN mais 3 meses extras gratuitos aí para você poder aproveitar. E para você que está curioso aí para saber qual é o preço disso, dá só uma olhada aqui, eu vou mostrar para você. A melhor escolha seria o plano completo, que são aqui R$22,90 por mês com 3 meses extra. Tem também aqui o plano Plus e tem também o básico. O básico é R$11,90, você consegue contratar aí essa VPN com um valor super reduzido aí pelos primeiros dois anos. Todos esses planos aqui te dão direito aí a dois anos. Eu estou aqui no plano de dois anos, você tem também o plano de um ano e tem o plano mensal. Vamos clicar aqui no plano mensal para a gente ver o completo a R$76 por mês, o Plus R$70 e o mensal básico R$65. Mas para você que quer economizar, o plano de um ano e o de dois anos são aqueles que vão te trazer mais economia e mais segurança também, porque você vai ter esse serviço ativo por mais tempo. Agora que você já sabe dos benefícios do VPN, já sabe como é que funciona, diga para mim aqui nos comentários se você já usa e qual serviço você usa. Lembrando que serviços gratuitos sempre fica um pouco alerta, sempre fica um pouco atento em relação a serviços gratuitos de VPN, porque quando o serviço é grátis, o produto que está sendo vendido é você. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até logo!